Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha Bora para o nosso combo da fofoca com 3 canais, começando por Ana Caroline, mãe aos 13 Gente, a Ana Caroline está aí, né, numa situação não muito, vamos dizer, confortável Diz ela que está até sem cama para dormir, gente, pois é Quem lembra? Ela foi para Maragogi e disse que não se adaptou naquele paraíso, gente É, isso mesmo, voltou, né, para a cidade natal dela e ainda bem, né, gente, porque lá ela tem a casa própria dela Então, aos poucos as coisas vão se ajeitando Mas será que aprendeu a lição, gente, de que não adianta fazer as coisas na pressa? É, gente, tinha tão pouco tempo que ela conheceu o boy, eles estão juntos ainda Sim, gente, mas com tão pouco tempo e já ficou emocionada e foi para a cidade dele, gente Experimentar aí, né, uma nova vida, novos ares e não deu certo Agora está tendo, né, que fazer as coisas do comecinho para poder a casa ficar ajeitada Então, vamos ver, né, gente, se ela aprendeu a lição Ainda é muito nova, mas é errando que se aprende Bora falar de meiga feminina e o dilema do carrinho de bebê, gente Pois é, uma hora, né, estava muito caro o carrinho A outra hora ela não achava na internet E, por último, quando ela achou e comprou Chegou na casa dela o modelo errado É, gente, tantas histórias por conta de um carrinho E aí fica o questionamento Será que realmente ela vai fazer uso dele todos os dias? Porque a gente vê muitas influenciadoras que compram aqueles carrinhos caríssimos, gente Dois, três mil reais E não faz uso, gente É só para dizer que tem Só para tirar uma foto ou outra E, no fim das contas, fica lá Jogado no cantinho Sem ninguém usar, gente Essa é que é a pura realidade Mas, depois de tantas indas e vindas Ela, mesmo com o carrinho vindo do modelo errado Decidiu ficar com o carrinho, gente Isso mesmo Agora, bora falar de gatona Da Ferreira Quem assistiu o vídeo dela de ontem Viu que ela ficou numa festa, gente Porque ganhou um colar biju, né Que o Paulão deu É, gente O homem não se esforça nem para dar alguma coisinha, né Um pouco mais, assim, vamos dizer Valiosa Mas fazer o quê, né Se está bom para ela Então está bom para os dois É, gente É bem nesse nível mesmo E aí, gente Ela se embonecou toda Fez uma make, é Com direito a cabelo arrumadinho Cílios ali, né Na régua E foi lá, gente Ela foi perto do boy Tentar, né Convencer ele De passear Vocês acham que deu certo? Não, gente O Paulo fez ali, né De egípcio E simplesmente Ele desconversou, gente Desconversou E não quis levar a gatona Nem para tomar um sorvete É, acabar ali dentro de casa mesmo Fazendo as mesmas coisas de sempre É chocante, né Saber que o marido não se esforça Nem um pouquinho para agradar a esposa E também não produz um novo conteúdo para o canal Porque assim, gente Eles irem no cinema Não sei, né No teatro Dar uma voltinha na rua, gente Nem que seja para, né Comer um hot dog Isso tudo Geraria, né Um conteúdo novo Mas Ele não se esforça, gente Não tem a menor vontade De fazer nada diferente Coitada da Day, né Ou será que não? Eu quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários O like E até o próximo vídeo